Um pente ao 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 Olha a sequência do pente Olha a sequência do pente Traição é traição Romante é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romante é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição E o lance é o lance Responde pra mim se você quer Um pente ao 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 Olha a sequência do Pente Olha a sequência do Pente Traição é traição Româncio é romance Amor é amor Tem um lance é um lance Traição é traição Româncio é romance Amor é amor? Amor é? 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 Amor é?